Para um breve resíduo, concedo a palavra ao deputado Reguffi. Senhor Presidente, eu quero registrar aqui a minha crítica a alguns gastos do governo do Distrito Federal. O primeiro deles é esse estádio, seu Presidente. O estádio é bonito, sem dúvida nenhuma é. Agora, custar 1 bilhão e 600 milhões do dinheiro do contribuinte do Distrito Federal, me parece um absurdo. Não posso aceitar isso. A estimativa inicial, o orçamento inicial é 702 milhões. O custo final, o aditivo, é maior do que o orçamento inicial. O estádio é mais do que o dobro do orçamento inicial. Com 100 milhões de reais se constrói um hospital. O Distrito Federal tem 11 hospitais. Nós poderíamos ter mais 16 hospitais. Então, não me parece correto. Não posso concordar também, Sr. Presidente, que se pague 42 mil reais para a Elza Soares cantar o hino nacional. Ora, coloca lá o som do hino nacional, coloca um CD do hino nacional. Agora, 42 mil reais para a Elza Soares cantar o hino nacional, isso não me parece correto com o contribuinte do Distrito Federal. E também foram pagos 400 mil reais para um show do Amado Batista. Outra coisa que eu não posso concordar, numa cidade que precisa que os recursos públicos estejam concentrados na educação, na saúde, na segurança pública, esses gastos não me parece o que é melhor para o contribuinte do Distrito Federal. Quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Agora, quando tem que criticar, eu critico também. Esses gastos não são o que melhor preza pelo interesse público e pelo que o contribuinte gostaria de onde ver aplicado o seu dinheiro, o dinheiro dos seus impostos. Muito obrigado.